Música Tchau, tchau, tchau! Hoje nós estamos começando o programa no lugar diferente. Agradecer primeiramente a Papai do Céu, obrigado Senhor por mais um dia de trabalho. Uma semana abençoada, uma semana cheia de benefícios ótimos. Cheia de graças alcançadas e também por eu ter um neto lindo e maravilhoso que é o Felipe do Vovô. Mostra a foto do Felipe do Vovô aí, David. Olha que nenê mais lindo junto com o Vovô. Essa foto aí nós estávamos fazendo uma comida lá em casa porque nós também trabalhamos em casa, né? E eu estou aqui diretamente dos gramados da cidade de Hidrolândia, juntamente com o Marlocinho, representando o prefeito Paulinho, Batata, nosso coordenador geral da Prefeitura Municipal do Futebol. Estamos aqui com o treinador, nosso querido... Igor. Igor. Você sabe por quê? Igor lembra Vila Nova. Quando fala do Vila Nova, fica alegre, menino. Fica satisfeito. E nós também estamos com outro coordenador que te auxilia, auxilia o Igor, que é o... Walter Nené. Walter Nené. Nené, quando não cresceu muito. Tucurim, né? Aqueles bichinhos, como diz o Leonardo, Tucurim, barrigudinho, aí você vê, ó. Mas coordenador não precisa ter corpo bom, não, né? Tem que ter uma cabeça boa, né, Batata? Tudo bem, né? Tudo bem, tem que ser eficiente, né? E ele, graças a Deus, ajuda demais a gente. Ajuda. Batata, hoje, logo mais à tarde, o programa fica por dentro, tá iniciando aqui diretamente, e já fazendo o acompanhamento dessa equipe sua, essa turma sua, que vai estar jogando em Palmeiras, né? Isso, nós vamos jogar hoje em Palmeiras, já pelas oitavas de final, já da competição do Campeonato do Endo Sub-17. Jogamos por dois resultados iguais, e sábado que vem é a Hidrolândia. E a gente espera já contar com a torcida e empurrar esse time nosso pra conseguir essa classificação inédita pra gente. É importante, né, treinador, a gente já ter uma parceria, ter um apoio da Prefeitura, ter as pessoas competentes do lado, né, Igor? Com certeza, né, isso facilita muito, né? Principalmente no dia de hoje, né, que as coisas também têm que caminhar por fora, né, do campo, né? As coisas vêm caminhando bem, e os resultados vão chegando também, junto com isso, né, então facilita pra gente. Qual que é o papel do treinador, do adjunto? A gente fica aí correndo por trás, no que precisa, a gente tá junto, ajudando, buscando algumas coisas, correndo atrás de algum incentivo a mais, pra dar pros meninos. Pedindo. É, graças a Deus, tá indo, tá bem, tá bem, um trabalho muito bem dos meninos, o Igor, Batata. Bom, e agora saindo aqui do nosso adjunto, Pidão, né, vamos diretamente pra Creúna, Goiás, curtir uma matéria sensacional com o nosso prefeito Edmar lá, o homem tá fazendo a diferença, vamos lá, Marius? Vamos sim. Junto e misturado? Junto e misturado. Vem comigo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, nessa festa que tá começando hoje, novos rumos à Creúna, uma cidade que tá chegando pra fazer a diferença. E o prefeito explicou, hoje não tem foguete, não tem show, mas sabe o que que tem? Amor no coração. E o prefeito hoje tá com uma festa maravilhosa, olha aí, tá ganhando presente. O que eu faço pra vender pra mim, pagar meu aluguel? Eu vou te ensinar com a sua coragem, você não tem que pagar mais o seu aluguel, tá, meu amigo? Muito obrigado. Pedra, eu vim aqui, gravando e chegou uma moradora, dando um presente, é simples, mas é de coração, isso que é importante, é igual eu tava falando agora há pouco. Parabéns, Edipar, não precisa soltar foguete, não precisa trazer um show de grande porte, porque o município não tem alegria no coração pra isso. E sim, trabalho na cabeça, no desenvolvimento da cidade, através de você, parabéns. Eu que agradeço. Hoje a Creúna completa seus 39 anos, e eu tenho certeza que nesses 39 anos de Creúna, nesse ano aí, o município de Creúna será muito presenteado com o trabalho do prefeito Edilmar, com o meu trabalho, o trabalho de todos os vereadores. Tchau, tchau, tchau! Olha só quem chegou aqui. Rapaz, você tá bem equipado, hein? Quem que é essa turma aí? Essa aqui, ó, um grupo de companheiros, a família Arance, família Rodrigues, família Magalhães, família pioneira, ó. É, né? Os primeiros que representaram esse município aqui da cidade de Creúna. Então tá tudo novinho ainda. Tudo novinho ainda, tô na flor da idade, mas um desempenho maravilhoso também, uma criatividade maravilhosa, são esses pessoal, meu amigo Sérgio. Agora, a gente tava ouvindo vocês falarem ali, que a gente gosta de levar pro estado de Goiás inteiro, pro Brasil, que sabe pro mundo através das redes sociais, o quanto é importante isso que vocês trouxeram hoje nas palavras de vocês. São coisas já concretas, coisas reais, não são fictícios, e nem enganação. Isso é gostoso, a gente tá podendo mostrar o que tá acontecendo na cidade de Creúna a partir de agora. Parabéns, você, a gente tá se encontrando aí, vira e mexe na Assembleia, no Palácio, vocês buscando recursos, independente de bandeira, vocês que é o melhor pro seu município. Parabéns, viu, vereador? Muito obrigado, Sérgio. João, que agradeço a Band, o programa Figue Por Dentro, um dos melhores programas, a gente gosta, a família toda gosta bastante, e essa é uma emenda parlamentar através da deputada Magda Mofato, eu sou representante dela nesse município, e demais lideranças. 39 anos de emancipação, é importante pra você que mora aqui na cidade de Creúna? Muito importante. O que você acha da cidade, após essa fala hoje, do prefeito, os vereadores e amigos da cidade de Creúna? Bom, agora eu acho que agora vai ter melhoria pra nossa cidade, né, que tá precisando bastante. Representando as princesinhas daqui da cidade de Creúna, e a Creúna é a princesinha daqui, olha só quem tá com a gente, seu nome? Daniela. Parabéns, Daniela, pra você e toda a Creúna. Obrigada, parabéns a Creúna também, pelos seus 39 anos. Valeu. Valeu. Junto e misturado, vem comigo, tchau, tchau, tchau. Bom, hoje nessa festa, aniversário da cidade de Creúna, 39 anos, a banda veio diretamente de Goiânia. Tô aqui com o Tenente Neves, ele vai contar pra gente qual é a importância de estar tocando, a gente sabe que começou um evento, que é solicitado do Goiás inteiro, e hoje especialmente aqui em Creúna, Serjão, tudo bem com o senhor, né? Graças a Deus, tudo bem. Primeiramente, quero agradecer aqui ao prefeito da cidade de Creúna, por ter nos dado a oportunidade, né, de estar colaborando com o aniversário da cidade. E a banda de música do Corpo de Bombeiros, além das funções, das atividades militares dentro da nossa corporação, de abrilhantar as nossas solenidades e formaturas, nós também prestamos esse serviço à sociedade. Ao som da banda do Corpo de Bombeiros de Goiânia, as duas equipes estão entrando em campo pra começar uma decisão da primeira divisão do futebol amador aqui na cidade de Creúna. Bom, e o secretário tá chegando aqui, quase missão cumprida, mas ainda não tá cumprida. Tá só começando a final da primeira divisão do seu campeonato. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua organização. O programa fica por dentro na Band, Band é Esporte, e nós estamos aqui pra fazer essa cobertura e mostrar pro nosso povo do estado de Goiás e do Brasil. Obrigado, Serjão. Seja bem-vindo, toda a sua equipe, a Band, tem uma audiência tremenda na cidade de Creúna e todo o município, no distrito de Arantina também. É um prazer recebê-los aqui, nessa grande festa, nosso 39º aniversário. E o Esporte faz-se presente. Com o apoio do nosso prefeito Edmar Neto, da Câmara de Vereadores, nós vamos realizar uma grande final. Tchau, tchau, tchau! Voltamos aqui diretamente do campo do nosso querido município daqui da cidade de Hidrolândia. Eu tô aqui com o Tiago, né? Tiago. Tiago, mas chama você de... Betão. Pois é, até aqui não é só na música que tem esses nomes falsos não, menino. Que também... Por que Betão? Você parece com quem que é Betão? Eu parecia que era jogador de Corinthians, jogava no... Quem que jogava, né? Quem jogava no Corinthians? Deu de pequenininho, parecia com ele, jogava só dando balão e enfim, jogando... Foi isso aí, meu treinador aqui do lado da minha cidade, do Palmeiras, o Elson. Mandar um abraço pro meu amigo Elson, deu de pequenininho, me treinou. E foi por isso, achou que eu parecia com ele e chamou de Betão. E como é que ia estar nesse grupo aqui, já fazendo a diferença no campeonato? Graças a Deus, graças a Deus, eu tive um apontado de estar aqui. Isso aí, eu vou estar sempre ajudando o time. O time é em conjunto, nunca desapegou. E sempre que desapega, nós cortamos. Direto daqui agora, saindo daqui, vamos direto pra Santo Antônio, Goiás. Vamos falar com nossos queridos lá, o Maurício e o Eder. Vem comigo. Tchau, tchau, tchau. O programa fica por dentro, tá aqui agora, nesse terceiro dia de festa maravilhoso, junto com o assessor jurídico aqui, né? Maurício, meu amigo, que fez um bom trabalho aqui com o prefeito, junto com a sua namorada. Maurício, o que você pode dizer? Eu tenho certeza que você ajudou muito o prefeito a programar essa grande festa. O que você pode dizer desse terceiro dia, primeiro, segundo e terceiro dia dessa grande festa aqui? A festa está ótima, tá de parabéns o prefeito, com toda a sua equipe. Além do nosso departamento, movimentou praticamente toda a estrutura do órgão administrativo, todo mundo se empenhou, pra que acontecesse a maravilha que acontece aqui hoje. Uma festa maravilhosa, tá de parabéns o prefeito, a primeira dama e toda a equipe. Tchau, 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 tô aqui com assessor jurídico, o Eder, que trabalha na prefeitura, que acredito que trabalhou muito pra que esse evento pudesse ser realizado. O Eder, o que você pode dizer dessa festa maravilhosa do terceiro dia? Bom, boa noite a todos, gostaria de parabenizar a iniciativa do prefeito Frederico, a primeira dama Lívia. Esse ano superou todas as expectativas do público. Parabéns, Frederico, prefeitão arrojado. Um abraço. Tchau, 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 voltando agora e já tô aqui do lado do Guapo, menino. E goleiro é fundamental num time. Todos os times que eu jogo, quando eu venho sem goleiro aqui, o Batata mais o Luciano costumam bater em mim. Só que agora eu tô armado, aqui eu já vou fazer essa entrevista, já fico um compromisso. Final do ano, você vai jogar pro meu time, vamos deixar o Luciano de fora agora, viu? E aí, como é que tá as coisas? É indo muito bem, graças a Deus. Campeonato? Campeonato bem, essa formação tá de boa. Como é que é ser goleiro e já espelhando no Rogério Senna, que é uma das pessoas que todo mundo no Brasil e no mundo se inspira em bater pênalti. Você já é o artilheiro da equipe aqui, né? Artilheiro não, um gol só apenas. Procura evoluir sempre, né? Caçar alguma coisa melhor, a altura não ajuda, não é um pênalti pra ajudar aí. Mas assim, o artilheiro mesmo que seja um gol é o artilheiro da equipe, porque não tem outro goleiro que fez gol de pênalti valendo, né? É. E teve a preparação que você meteu mais dois gols. Foi, nós nos amizados. Então são três gols, né? Três. E é gostoso, a equipe tá boa, tá bem preparada, você tá otimista? Ah, tá bem sim, o time tá unido, o time vencedor, tá com orgulho. Junto e misturado, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 estamos de volta e eu quero mostrar pra vocês aqui, antes de falar com o Beck, olha aqui como que funciona, gente. Dá um close aqui, David. Aqui é onde você monta a estratégia, né, treinador? Pra você escalar o time. E o Beck tá aqui, o número nove, né? Você é responsável pelos gols, tá fazendo mesmo ou tá dando aquele migué, não tá fazendo porra nenhuma ainda? Nada, trabalhando forte, fazendo, já fiz cinco gols aí no campeonato. Isso aí. Quantos anos? Dezessete. Esse time que você já veio lá do Vila Nova, numa equipe sensacional, onde você teve uma experiência grande. Quero mandar um abraço ao Vila Nova, especialmente ao pai do Batata, o Valmir, meu amigo, que lá é patrimônio do Vila, que lá não é funcionário do Vila, não. Você pegou uma experiência lá e tá trazendo pra rapaziada aí. Isso aí, os jogadores mais velhos, igual o Batata fala, dá experiência pra gente, o Igor. Passa experiências pros mais novos, os novos, novos que tão aí no elenco. Isso aí. O jogador mais rodado tem que passar mais experiência. Boa sorte pra você, logo mais à tarde, que com certeza vai arrebentar. Agora nós vamos diretamente, sabe pra onde? Pra cá. Sabe pra onde vai, Marucinho? Vocês não sabem, né? Eu sei. Pra onde? Deixou. Da onde? Qual cidade? De Hidrolândia. Então quem vai falar comigo, Alexandre Baldi e outros mais, acompanha comigo, junto aqui agora, misturado. Filipe do Bobô! Tchau, tchau, tchau. Vem comigo. Alexandre Baldi, rapaz, meu irmão, meu amigo. Mais uma vez, você nos microfones, eu fico por dentro. É até um prazer enorme encontrar com você nessa festa. O prazer é meu, Sérgio. Eu vou falar contigo aqui nessa festa maravilhosa em Hidrolândia, o prefeito Paulinho, agraciando o povo com o rodeio maravilhoso. Vai pra um desafio, desafiando o touro. Queremos ver quem vai vencer, se é o Paulinho, se é o touro. Mas o mais importante é que uma noite linda, uma noite estrelada, nós estamos aqui contigo e o povo festejando da maneira sadia. Olha, o Misael falou pra nós ali, o prefeito nosso, senador Caneiros, que esse touro é amigo do Paulinho. Mas eu acho que na hora que arrochar ele, ele não tem amizade, não, né? Ó, eu acredito que na hora que a espora comer, a amizade ficou pra trás, né? O bicho pega. O bicho vai pegar. Torcemos pra que o Paulinho saia bem. Que ele possa vencer, mas que acima de tudo, que ele saia bem. Sucesso pra você e boa festa. Obrigado, Sérgio. Parabéns pelo programa, pela seriedade que toca e essa alegria, esse sorriso no rosto que está aqui com a gente hoje em Hidrolândia. Obrigado, meu irmão. Com Deus. Obrigado. Daqui a pouco nós falamos mais. Fala mais. Vem comigo aqui, vamos fazer um passeio aqui dentro. Eu gosto de fazer um passeio. Nesse passeio, a gente encontra Berranteiro, encontra o Juliano Reis concentrado. Mais uma vez, bom demais estar com você, meu irmão. Que Deus te abençoe. Bom trabalho. Obrigado, Sérgio. Mais um sonho realizado. Cada ano que passa, a gente fica com o coraçãozinho apertado. Primeiro, pra saber se Deus vai nos abençoar de estar presente. E em segundo lugar, o convite da comissão. Mais um ano, graças a Deus, ao lado da comissão e principalmente ao lado do meu povo. Porque esse daqui é meu povo. É o povo que me adotou. Nasci no chão mineiro, mas sou filho de Goiás. Porque pai é quem cuida, pai não é quem faz. Vamos lá. E tem mais uma. Tem um especial aí hoje que eu fiquei sabendo. Daí a família, a sua mamãe. Manda um beijo pra ela. A minha mamãe. A minha mamãe que há quatro anos não me via num rodeio. Desde quando eu vim embora. Pra Goiás, com as minhas malas. Hoje teve oportunidade. Deus abençoou. Minha mãe, irmãos, família. Mais de 15 pessoas aí pra prestigiar. Não o Juliano Reis, mas toda a festa de hidrolante. Que é uma festa da família. E o Bertinho pra nós sair daqui. Aí eu vou chegando no pé do Eito. Programa de qualidade ao Fique por Dentro. E os anjos do céu dizem amém. Hoje é sabadão em Hidrolândia. Hoje é a noite mais importante do ano. Hoje é o dia do bem. Tchau, tchau, tchau. Vem com nós. Tchau, tchau, tchau. Agora estou dentro do gol. Quando você jogava bola no Vila Nossa, você fazia muitos gols? Poucos, mas decisivo. Era, né? Era. Mas a sua posição não ajudava muito também, não, né? Não ajudava, não. E eu também era meio caneludo, né, Sérgio? Era mais pra marcar. Não dá pra chegar na frente. Não dá pra chegar na frente. Não dá pra chegar na frente. Difícil. Paulinho de Hidrolândia. Nego, vem. Um abraço pra você e todo mundo hidrolandense. Vamos aproveitar aqui agora. Vamos lá pra Chopana. Ali na cidade de Anicuns, pertinho de Sancreirlândia. Falar junto com o Ítalo Italfique. E nossos queridos amigos, né? Marlus Pereira, nosso deputado estadual. E o Zé Galeão, do supermercado Galeão. Que o preço lá sempre é bom. Vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Hoje nós estamos aqui na Chopana. Fazendo uma grande festa. Chopana mesmo, né? Você vê que eu não erro de jeito nenhum, gente. Eu gosto de confirmar. Porque nunca vim trocar nome desse time. Mas a gente tá correndo pra todo lado, né? E receber vocês aqui agora com um poste bem mais avantajado do que daqui a tempo. O que foi que vocês estão fazendo aí? É muita musculação, né, Talfique? É que é um treinador de sete anos ralando. Você conheceu a gente magrinho, né? Novinho, magrinho. Isso é musculação de quê? Me explica isso aí. Porque tem muita gente querendo saber essa receita. Serjão, eu queria, primeiramente, tinha uma musculação de levantamento de copo, de garfo, né? Almônica. Mas eu queria falar que é um prazer imenso estar aqui com você. Mais uma vez, matando a saudade. Já tinha oito anos que a gente não se via, né? É verdade. Mandar um abraço ao nosso querido deputado Marlus, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de subir em cima do palco. Mostrar o meu talento que não tinha nenhum. Mas é um prazer imenso aqui com vocês, aqui nessa cidade maravilhosa de Chopana. E mandar um abraço também pro pessoal de Adelândia. E avisar que amanhã estaremos lá em Adelândia. Calma, depois nós vamos falar sobre isso. Para, tá acelerado demais, moço. Calma. Vamos continuar aqui, depois nós vamos falar de Adelândia. Primeiro, o que é que você fala pra mim? Você lembra daquela música que você cantou pra mim lá na praça do Vaca Brava, lá? Ah, lembro. Ah, lembra. Vida vazia. Como é que foi? Vida vazia. Até o meu sonho é tão sem graça, não há nada que disfar. Sem sua tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Tchau, tchau, tchau. Eu queria saber, essa voz tava boa ainda. Memória. E hoje, o que é o sucesso de hoje? Porque antes vocês cantavam Bruno e Marron, hoje é só Thales e Taufique. Nossa, hoje, não, o repertório hoje nosso, tem muito, aumentou muito, né? Tem muitas duplas que tá desplontando aí no mercado, então a gente agora tá bem eclético, tocando de tudo, né? E aí, autoria? E fora Thales e Taufique, né? Eu quero a autoria de vocês, o que é que nós temos aí? A autoria nossa é assim, ó. Lembra aí, lembra aí. Eu não queria ser minha ex. A próxima música, Thales e Taufique, eu não queria ser minha ex, é assim, ó. Eu não queria ser minha ex, pra me ver bebendo. Eu feliz na balada, ela sofrendo, sofrendo. Eu não queria ser minha ex, pra ter que ficar vendo. Eu com a stop na balada, ela sofrendo, sofrendo. Esse é um novo sucesso. Um novo amor, se Deus quiser. Ó, vamos fazer o seguinte, porque você falou, mandou um abraço pro Marlos Pereira, vou chamar ele aqui, ele tá aqui, ué. Cadê o Marlos Pereira? Chega aqui, Marlos Pereira. Rapaz, companheiro, parceiro nosso. E aí, Marlosão? Vamos entrar no meio desse peso pesado aqui, porque aqui... Ó demais, né, rapaz? Então, MMA, nós estamos com o time certo aqui, né? É, mas quando eu conheci ele, foi em 2004, né, eu montando um palco lá no Santa Luzia, e aquele menininho me olhando lá, né? Falei, vem cá, rapaz, vamos pra lá? Vem cá, gordinho. O que que foi? Ele falou, rapaz, meu sonho é cantar num palco desse. Mas você sabe cantar? Ele falou, ah, eu arranho, então traz o violão. Aí falei, esse cara vai voltar aqui nada, né? De noite, chegou o caboclo lá com a viola na mão. Eu tive que colocar, né? Deu a palavra, né? Coloquei, ele deu o recado e hoje tá aí, né, sucesso. E se Deus quiser, estará no Rodei Show ano que vem, né? Aí, ó. E olha só, palavra do deputado não volta atrás, não. E é gostoso saber que não só o Tales e o Talfix, quantos muitos aí já passaram pela mão do nosso amigo, parceiro Marlos Pereira. Um deles, vai ser inédito, a gente vai soltar essa entrevista em breve, Eduardo Costa falando sobre esse mesmo assunto. Quem deu a oportunidade foi o Marlos Pereira. E hoje aqui na Chopana, com esses meninos cantando aqui, com certeza vai ser um grande show, né, Marlos? É verdade. Hoje na Chopana e amanhã nós estamos lá em Adelândia. Em Adelândia. Tales e Talfix e o Joaninho também, né? Joaninha, rapaz. Sete vezes campeão da Copa Brasil e em Adelândia amanhã, hein? Ponto com vocês. Não, você viu que eu não queria deixar você falar, porque o deputado ia falar esse negócio. Você foi falando tudo. E falando em Eduardo Costa, falando em Eduardo Costa, nós tivemos o prazer de trabalhar em 23 shows com o Eduardo Costa, que até o próprio Marlos que colocou a gente. Então a gente só tem a agradecer ao Marlos sempre pelas oportunidades, agradecer a todo o pessoal de Aparecida de Goiânia, nossa cidade. Estamos aqui em Chopana hoje, o maior prazer, o maior orgulho de estar trabalhando aqui hoje. Falando em Aparecida, supermercado de Galeão, onde vende preço barato e fala do preço real do arroz cristal, tá aqui o Zé. Busquei lá pra mim, busquei lá pra mim. Sai Marlos Pereira e entra Zé Galeão. Olha só aí, só os caras, hein, bicho. O Zé Galeão, ele tem muita culpa em estar fazendo com esse preço aqui, você entendeu? Preço bom? Seu preço bom, eu não arco meu arroz, entendeu? Tem que parar com isso. Tem que parar, viu? Mas o homem é barateiro demais, não tem jeito. Não, não tem jeito. Ó, o Zé está gordinho de real, além do arroz barato, o frango lá é barato demais da conta, o leite, então realmente você está bem. Não, então a carne também está? Não, então pronto, ó, fica, está fechado, ó. Churrasco. E a cervejinha também, o preço lá também é bom. Geladinha. Coca-Cola. Coca-Cola. Tudo que esses meninos gostam, os pés, pés. Zé, vai, bom demais receber os meninos aqui hoje, o Chopano hoje, aqui também é a sua cidade, né? É, a nossa cidade. Fico muito satisfeito de estar recebendo vocês aí, o deputado. Fico muito satisfeito, muito grato por isso. Junto e misturado, esperamos vocês amanhã na cidade de Adelândia com o nosso prefeito Vitinho. Alô, Vitinho, sua cidade vai balançar aí, menino. Marluz Pereira está chegando com essa equipe lá. Com certeza vai ser uma grande festa. Todos vocês estão convidados, não pode perder. Adelândia amanhã, a partir das 17 horas, junto e misturado, tchau, 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 vem comigo. A gente até que tenta, seu fio. Nós estamos deixando para o motel. A gente tenta, não foi para lá. Nós vai ser rosa, não fica em casa. O sino da mão rosa, a jureta ligando. Tá faltando o homem que o seu guardo tá malhando. Olha o pão de chuva. E toque jeito novo, os coitinhas bagaceiras. Não vai me pegar com nada, pega a pina e toca a feia. Se não é assim, não vai ser pra casar. Olha esse topinho, hoje o bicho vai tregar. Tchau, tchau, tchau. Já começamos de novo aqui. E o David queria pegar eu fazendo uma cagada. Mas nem certo aqui, né, Batalha? Você é habilidoso, eu não ia pegar nunca. Aqui você não pega eu na bobeira, não. Rapaz, é o seguinte. Rodei o show de Aparecida, é bom demais, né? Pô, maravilha, cara. Marlos Pereira acerta a mão em tudo. Em tudo, aqui ele acertou, lá tá acertando. Aqui, ele deixou o Paulinho aqui de queixo caído, porque a festa foi sensacional. E agora é o seguinte, vamos curtir lá uma entrevista minha legal com o Eduardo Costa e o Léo Magalhães. Olha só. E um pouquinho do show do Eduardo Costa, que foi mais ou menos assim, junto e misturado e... Vamos fazer de novo, junto e misturado e... Tchau, tchau, tchau. Vem comigo. Olha o Camarim aqui com esse amigo, parceiro de muito tempo. Sempre é um prazer enorme encontrá-lo nessas festas. E hoje uma festa, um reencontro de uma festa que está recomeçando através dessa pessoa maravilhosa, que é o Marlos Pereira, trazendo grandes artistas igual a você, Eduardo. É um prazer enorme o programa Fico Por Dentro. O Sérgio está mais uma vez junto com você. Ah, que bom, cara. Prazer enorme estar aqui de novo. Essa festa de Aparecida, o Rodeio Show, é uma festa que faz parte da tradição goiana, né? E o nosso querido Marlúcio não deixou a peteca cair, não. Trouxe o Rodeio Show de volta e me deu o presente de estar aqui mais uma vez. E o Marlúcio, pra quem não sabe, foi o primeiro cara a trazer o Eduardo Costa em Goiás. Eu me tornei goiano por causa do Marlúcio. Foi aqui, né? Tava dizendo pra ele que eu sou muito grato a ele. Acho que foi a última campanha política de tempo no Brasil, foi essa. Foi em 2004. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa campanha. E esse caboclo aqui foi o cara que me ajudou muito e eu sou muito grato. Primeiro porque ele é um grande político, uma grande pessoa. Conheço o Marlúcio já há muitos anos. Sei do trabalho que ele vem fazendo em Aparecida, em Goiás. E segundo porque ele é meu amigo e eu gosto bastante dele. Eu gosto mais dele que é tatu, eu gosto de buraco. Mas não sei o que você tem pra falar pra essa fera, depois de tanta elogia. Não vai falar pra você ver, não. Não, apagou já, já apagou. Realmente, pra nós, a presidência, né? Foi um prazer, porque naquela época ninguém conhecia essa fera que é hoje, o Eduardo Costa. E nós tivemos a oportunidade, na campanha de 2004, fazer 22 shows aqui. E a turma ia num bairro, quando falava, Eduardo Costa, no Santa Luzia, o povo do Tiradentes ia tudo. O povo do Mar de Germana e acabou que ele fez uma grande relação com o povo de Aparecida. O povo de Aparecida adora ele. O povo hoje tá grato ali, o parque tá cheio. Desejar a você, meu irmão, essa simplicidade que sempre você tem com a gente, esse carinho. Que Deus te abençoe, te dê muita força, saúde e cantar pra gente sempre bonito igual você faz. Obrigado, um beijo pra vocês, a todos os telespectadores. Obrigado, Marlucio, mais uma vez, pelo carinho. Fazer o Marlucio virar prefeito de Aparecida. Ah, inclusive eu já falei isso pra ele mesmo. Nós cantamos todo ano. Aí que todo ano eu dou a aula, vou fazer até dívida. Obrigado, Marlucio. Não, não. Um abraço, meu irmão. Obrigado. O cara errado, quem será que é? Não é eu, nem você. Não, eu também não. Quem será? Quem é? Gustavo Lima. É o Gustavo, pronto. Nós dois é o cara certo. E aí, meu irmãozinho? Pô, quanto tempo eu não te vejo, cara. É uma saudade de vocês, de estar aqui no seu programa. Pra toda a galera que tá nos vendo nesse momento, seus fãs maravilhosos. Hoje eu tô de folga. Que bom. Passeando aqui em Goiânia. Resolvi vir no show, prestigiar o show do Gustavo Lima, o nosso grande amigo. E feliz por estar encontrando os amigos aqui do meio artístico, tomando uma de leve aqui. Quem deu sorte foi eu, cara. Olha o que eu encontro. Meu irmão, meu camarada. Nós já fizemos várias coisas juntos. Inclusive, ele já dirigiu o meu carrinho, rapaz. E eu tenho foto, filmagem aqui lá. Nunca vai ser esquecida. Obrigado por esse carinho que você tem com a gente. Você pode ter certeza que você mora no meu coração. As mensagens que a gente troca, final de ano, nos momentos felizes de família. E sempre que a gente tá em oração, seu nome tá junto com a gente, o do Gustavo. Porque vocês são duas pessoas que eu admiro demais da conta. Eu fico muito feliz de ser amigo de vocês. Bom, eu que agradeço o carinho seu. Quero dizer que eu quero te parabenizar. Você tá mais magrinho, bicho? Pois é, olha aqui. Olha como é que você tá bonito, cara. A barriguinha bem pequenininha. No último DVD seu eu tava mais gordinho do que eu sei. Agora você também tá ficando feliz. Tem hora que eu dou uma inchada na barriga. Tem hora que eu diminuo um pouco. Isso depende da cerveja. E como é que tá as novidades? Muito bem, graças a Deus. Nós lançamos um CD há 30 dias atrás. É uma música que tá tocando muito nas rádios, que é a música absoluta. Que é uma música maravilhosa, um bolero gostoso. E temos aí, cumprindo nossa agenda de shows. Como há muito tempo a gente vem fazendo. Próxima oportunidade que nós tivermos. Não, eu quero que você vá viajar comigo. Ah, marcado. Vamos marcar pra você viajar comigo no fim de semana. O seu público, a galera de casa, vê o Léo Magalhães na estrada. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Fechado. Fechado. Vamos só marcar. E a gente agenda. E vamos falar aqui no Fico por Dentro. Como é o Léo Magalhães na estrada, juntamente com o Serjão, ficando por dentro, com toda a galera do Fico por Dentro. Tá certo. Deus te abençoe. Muito obrigado, Serjão. Obrigado a todos vocês que estão em casa. Um beijo pra vocês. Agora, vamos tomar um agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem comigo. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Eu sou você, esse amor, igual eu sei Se eu te olho, desejo e gosto Eu sinto o seu dedo, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu me pergunto, minha cabeça enchei a sua voz É só desviar um beijo, pra você meu tempo Bom, terminou mais um programa E eu tô rodeado de atletas Os futuros do nosso estado de Goiás Os futuros do nosso Brasil E criança, eu sempre costumo dizer Aonde tem uma adolescência com muito amor, com muito carinho, ela prospera E esses meninos a gente tem que pedir papai do céu pra abençoá-los E pedir também pros professores, coordenadores, diretores Para que estejam sempre com a mente aberta, com o coração aberto Pra tratar todos eles iguais, pra que o futuro nosso possa sair de um pé deles De repente aqui sai Neivar, sai Robinho, sai Ronaldinho e etc Então gente, quero mandar um abraço pra Nobel Sambel, Sambel, um abraço pra Sambel que é daqui de Hidrolândia Um abraço pra você, um beijo carinhoso a você, toda a sua família E eu quero aqui, em forma de agradecimento por esse dia maravilhoso de trabalho Que esses meninos daqui a pouquinho vão estar saindo daqui pra ir jogar na cidade de Iporá E com certeza com a ajuda de Deus Eles vão lá e vão voltar com a vitória E nós vamos mostrar aqui, no outro sábado O grande jogo deles aqui, eu vou filmar e mostrar pra vocês Vamos fazer a oração tradicional, a oração que o nosso Papai do Céu nos ensinou Todo mundo topa? Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós, vosso rei Seja feita a nossa vontade Assina a terra como o céu O pão na nossa casa de Deus e o Senhor Perdoa a nossa ofensa Assina a pedra até a pedida Não deixe de caritação Mais ou menos mal Amém E pra gente encerrar agora aqui com carinho Filipe do Vovô Um beijo pra você E eu vou pedir pra essa galera Ver se você está afinadinho Pra nós fazermos aqui um Tchau pessoal Até semana que vem Tchau galera Bom jogo Valeu Tchau tchau Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se liberto estou por Cristo Que eu sou